Ashwini Ayurveda, o seu curso de capacitação Ayurveda pela internet, com o Tiago. Namastê! Antes de tudo, a gente vai ver a relação dos raças com os chamados Vata Pitta e Kafa. E a gente vai começar fazendo algumas considerações graves em relação às tabelas que vocês veem, do tipo doce, agrava Kafa, picante, agrava Vata, etc. A primeira coisa em relação aos seis, Shad, raças, essências, Shadraças, a partir de agora Shadraças. Porque tem raças, é um conceito que pode significar infinitos, pelo menos uns 20 coisas diferentes. Quando a gente estiver falando no Ayurveda dos raças, no sentido como a gente está falando aqui, a gente vai especificar esses seis raças. Shadraças. Todo mundo, independente do desequilíbrio que for, deve comer Shadraças. Não deve comer Pantraças, não deve comer Chaturraças, não deve comer Trirraças, não deve comer Duirraças, não deve comer Ecarraças, deve comer Shadraças. Ou seja, todos os raças são fundamentais para todo mundo, em todas as situações, em algum grau. Aí, em algum grau, você circula, você faz estrelinha, você faz alguém dando estrela, etc. Mas o ponto todo, é que, muito picante vai agravar Vata? Vai. Muito doce vai agravar Cafa? Vai. Muito não sei o que ácido vai agravar Pita? Vai. Mas isso, cuidado, cuidado. Isso não significa que você deve cortar absolutamente o picante do Vata. Aí você tirou os temperos. Você deve cortar absolutamente o doce do Cafa, aí você tirou todos os carboidratos da face da terra. E você tirou todos os ácidos da alimentação, o salgado. Imagina uma comida que não tem nenhum grau de sal, no caso do Pita. Ok? Então, vocês vão ver essa relação que, por enquanto, a gente aqui não vai estar falando dos raças nos nomes em sânscrito de uma maneira mais detalhada. Eu só vou citar. Madura. Até porque isso muda o nome. Por exemplo, Madura pode ser Suadu, dependendo de qual texto você está lendo. Você está lendo no Tcharak, você está lendo no Ashtangra Hidai. Mas, no geral, nos livros, hoje em dia, do Ocidente, tem Madura, Lavana, Amla, Ticta, Katu, Ticta, Kachaya. De novo. Madura, Lavana, Amla. Katu, Ticta, Kachaya. Basicamente, os dois primeiros são mais cafogênicos, porque eles têm mais Panchamahabutas relacionados à Khafa. Então, Madura, que é o doce, é formado pelo Panchamahabuta, Terra e Água, Pritvi e Jala. Atenção, que Pritvi mais Jala aqui não é igual a Khafa. Pritvi mais Jala aqui é igual a Madura. Então, entender, aí já é um outro tema, que Khafa é igual a Terra e Água, não é verdade. Madura é igual a Terra e Água. Depois, quando a gente estiver falando de Khafa, a gente vai definir isso mais definidamente. Mas, Madura é Terra e Água, Pritvi e Jala. Aí, Lavana, tem discordâncias, mas vamos ficar aqui com a definição que é Jala, Água e Ágni, Fogo. Então, esses dois é o grupo mais propensamente cafogênico. Madura e Lavana, o que é traduzido mal, como doce e salgado, são os que mais propensalmente, sei lá se a palavra existe, Tendem a agravar Khafa. Amla ácido é formado, pelo menos na visão do Tsharaki, por Agni e Pritvi. Ok? E eu sugiro vocês escreverem nessa ordem, Agni e Pritvi. Tá? Porque o elemento do Agni é muito mais importante no Amla do que o Pritvi. Que é a Fogo e Terra. Katu é Agni e Vaio. Ok? Então, tanto o Amla quanto o... Como é que é o nome disso? Katu, vocês querem o primeiro Agni. Se você ver o Lavana, a gente escreveu primeiro Jala. Ok? Jala tem mais preponderância no salgado, no Lavana. Porque ele é muito mais úmido do que quente. Tá? Agora, esses dois do meio, que são os que mais propensalmente, sei lá de novo aí a palavra, agravam Pitta, tem o elemento Agni do Panchamahabuta como fundamental. Ok? E os do final, que é Tikta e Khajaia, Amarga e Adstringente. Tikta é, basicamente, Vaio e Akash. Que, se você for ver, é meio que a própria definição do que as pessoas chamam, no geral, de Vata, né? Que é Vento e Espaço. Área e Espaço é o que normalmente falam. Mas aqui, vejam a diferença. Mesmo que a gente esteja escrevendo Vaio mais Akash, isso não é igual a Vata. Isso é igual a... Tikta. E Khajaia é Vaio mais Pritvi. E não escreve Pritvi mais Vaio. Ok? Porque o Vaio é muito mais importante dentro do Khajaia e Adstringente, porque ele seca as mucosas, do que o Pritvi, que é a Terra. Ok? Então, o primeiro grupo, Madura, Lavana, tende a agravar Khafa. Escreve esse tende e sublinha, chama a atenção, põe setinha. O Amla e o Katu tendem a agravar Pita. E o Tikta e o Khajaia tendem a agravar Vata. Porém, Mel é madura e não agrava Khafa. Ok? Paínso é madura e não agrava Khafa. Ok? Ok? A Havana tem um tipo de sal, que é um sal preto, sal de rocha, etc. e tal, que não agrava Khafa. A Amla, a Amla em si, que é o Indian Grosberry, que tem o Amalak, não agrava Pita. A, como é que é o nome disso? A Pomegranate, a Romain, é ácida e não agrava Pita. Ok? Aí, o próximo é picante. Picante, por exemplo, a pimenta branca, ela é picante e no geral não agrava Pita muito. Cominho, é picante e não agrava Pita. Aí você fala, ah, mas as pimentas agravam Pita. É, toda pimenta que é muito picante, sim. Mas nem tudo que é picante agrava Pita. Anota isso. Nem tudo que é picante agrava Pita. Nem tudo que é picante agrava Vata. Muito picante vai agravar Pita. Muito picante vai agravar Vata. Ok? Mas nem tudo que é Catu vai agravar Pita. Tá? Então essa é uma visão menos quadrada da coisa. O Ticta, o Amargo. Aí tem até um vídeo meu de doutoria. Por que que o gerginim, o tahine não agrava Vata? Então o tahine, que é uma coisa bastante amarga, não agrava Vata. Entre outros exemplos. O kashaya, o haritake, que é uma erva que é muito utilizada para tratamento de Vata. Ele é distringente, mas ainda não agrava Vata. Ok? Então, essa tabela que a gente tem do tipo, ah, esses sabores são bons para Khafa. Esses sabores são bons para Pita. Esses sabores são bons para Vata. Significa que no geral, no geral, a pessoa vai tender a preferir, a preferir não, a precisar comer um pouco mais desses raças. Para ficar saudável. Quais são os raças que são pacificadores de Khafa? São os três últimos. Que é Katu, Ticta e Kaxaya. Isso significa que o Khafa não deve comer os três primeiros? Madura, Lavana e Amar? Não. O Khafa precisa comer, ele precisa comer proporcionalmente menos. E ele precisa comer o Madura, mas anti-Khafa. Então, as essências, elas não são a resposta final para a alimentação da Ayurveda. Os raças. Você não pode dizer uma pessoa Khafa só pode comer Ticta, Kaxaya e Katu. Ela só vai comer pimenta com orégano e tomar chá verde. Não é isso. Ok? Então, isso significa que, no caso do Khafa, a gente tem que dar um olhar mais cuidadoso para esses três raças. Madura, Lavana e Amar. Olhar eles com cuidado. No caso do Pita, quais são os raças que, no geral, vão ser mais benéficos para Pita? Madura, Ticta e Kaxaya. Isso significa que o Pita não deve, de forma alguma, comer Amla, Katu e Lavana? Não. Isso significa que a gente tem que dar um olhar cuidadoso como o Pita está comendo isso. Porque isso, na prática, significa que aqueles dali, no geral, vão ser mais problemáticos. Por exemplo, podem ter coisas que são muito doces, que podem agravar o Pita. Madura, como a gente já viu, é bom para Pita. Mas, se um Pita come muito mel, isso pode ser ruim. Então, cuidado com essa visão dos raças de que você tem que... Ah, para Pita, você tem que dar esse raça. Não é exatamente isso. Essa definição dos raças para Vata, Pita e Khafa, ela é grosso modo. Grosso modo, ela ajuda. Mas, ela é um ponto de partida, e não um ponto de chegada. O Vata. Quais são os raças que são, teoricamente, pacificadores de Vata? Os contrários de Khafa, madura, lavana e ânula. Isso significa que o Vata não deve comer catu, tíquita e cachai? Não. Só significa que a gente tem que tomar mais cuidado com aqueles. E isso significa que um Vata pode comer parrinho à sua vontade? Que é madura? Não. Porque nem tudo que é madura é bom para Vata. Nem tudo que é madura é ruim para Khafa. Nem tudo que é madura é bom para Pita. Como é que a gente vai conseguir resolver essa equação? É através dos panchamahabutas? Não. Não é através dos panchamahabutas que a gente fecha essa conta. É através dos gurnas. A gente come gurnas. Anota essa frase. Repete ela 108 vezes. O ser humano come gurnas. O ser humano come gurnas. E você fica lá repetindo 108 vezes no seu caderno. O ser humano come gurnas. Não sou ser humano. Qualquer coisa vive. E a ideia é... A gente só vai conseguir entender por que o mel trata Khafa. E não é benéfico para Vata. Mesmo sendo madura. Porque a gente vai olhar. Ah, o mel tem um guna que é ruxa, que resseca. O mel tem um guna que é principalmente o ruxa, que é o problemático para Vata. Porque o uxina que esquenta não é tão problemático para Vata. Mas o mel é tão ruxa que prejudica o Vata. Aí você vai falar. Ah, mas o mel mais recente, colhido, é mais madura. E o mel mais antigo é mais cachaya. Ele é mais adstringente. Por quê? Porque o atributo do ruxa é o que a gente está olhando. Para entender por que aquilo é bom para Khafa. Por que aquilo é ruim para Vata. E etc. E assim em diante. Por que que no geral o Amla é ruim para Pita? Porque ele é uxina. Mas tem coisas que são Amla, que são exceções, que mesmo sendo Amla, eles são chita, eles refrescam. Por exemplo, teoricamente, o Amalak, que a gente no Brasil não tem tanto. E o Romã, que é uma coisa que é relativamente doce no Brasil, ainda que ela seja um pouco mais ácida. Então, a Romã do Brasil, ela mesmo sendo Amla, da mesma forma como é o Amla da Romã da Índia, do Dhadma. A Romã da Índia é muito mais chita, muito mais refrescante do que a Romã do Brasil. Então, a gente come Gunas. E os raças, eles grosso modo, ajudam a gente a enxergar os Gunas de olho fechado. Se você come um negócio e não sabe muito bem o que tem naquele prato, você sente aquele raça, você pode inferir com um grau razoável de acerto. Os 80% de acerto, quais são os Gunas que vão estar ali. Mas isso não é uma tabela fechada 100%. Tamo junto? Todo mundo vivo no bote? Ou eu ouvi um... Namastê! E aí, quer participar da próxima turma? Então, escreve para cursos.aiorveda.gmail.com que ela já está começando. Aguardo você lá. Namastê! E...